Parecia ser apenas mais um dia Que há como qualquer outro Sábado, sábado Sem forças, desanimado Decidida, nada, tudo e parado Aleluia Deus conhece tua estrutura Sabe o que está acontecendo E mesmo que esteja difícil Não pois ele está vendo Colhe o teu as tuas lágrimas E me mandou a te falar Pega o que ele te levou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a parede Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar E no lugar Da tua merda Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar